Quando penso que um momento era dois, tenho uma surpresa Cê faz festinha em casa, com amigos rega da cerveja E vem na cara de pau, dando um ad cupido Me oferecendo aos amigos, me expondo ao ridículo O encanto acabou, disfarcei, fui logo embora Pois o príncipe de ontem, onde isso apurvirou O encanto acabou, disfarcei, fui logo embora Pois o príncipe de ontem, onde isso apurra